E hoje vou deixar só dica top para vocês, com um pedaço de madeira em forma de cruz você tem uma ferramenta para estar entregando lajota lá em cima fizemos o escoramento com contra flecha, contra flecha para quem não sabe é um arco que a gente faz na laje para cima com o passar do tempo a laje nivela e não fica aquela barriga para baixo além das vigas serem reforçadas fizemos também a nervura na laje deixamos um espaço sem a lajota e colocamos 8 ferragens de 3 oitavas embaixo foi colocada as taubas com uma rádio de arame com uma tauba de 15cm eu dou início o caixote da laje a altura da laje aqui vai ficar com 12cm eu amarro as taubas com arame recusido bem no pé do sentamento olha só como fica por lado de fora importante também dos canduíte é interligar um no outro se acaso um canduíte amassar e não dar passagem tem outro que possa estar dando certo economia para o cliente emenda de canduíte usando a fita isolante olha aí para vocês verem como é que é prático dá para você estar fazendo na sua casa também e estar economizando a emenda do canduíte no canduíte marca não embutir em laje o que nós faz? coloca na laje assim mesmo aqui na minha região quando a laje é batida na mão só na bitorneira nós tiramos ponto na laje e deixo também com 5cm da lajota se você gostou desse conteúdo segue para mais vídeo